Cúmbia, Cúmbia Cúmbia, Cúmbia Cúmbia, Cúmbia Cúmbia, Déu meu, Cúmbia Déu meu Com que el pati de l'escola diu que balla un capellà i el pati de l'escola cap aquí, capellà i el pati de l'escola diu que balla un capellà i mai no para, no para de ballar Cúmbia, Déu meu, Cúmbia 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 Déu meu Cúmbia 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 Não porque é faginante para morrer e o کوartinha para morrer efeira. Dev vagar a morrer efeira vai ver 0, pensei que sempre o gosto, né?! E aí Oh, cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Escolta, podeu ajudar uma mica? Eu sabemos que sou uma mica culpada. Dêu meu, cumbiaia. Preparados? Ens ajuda uma mica, vai? Havia fins de todo um que feia o movimento e tudo, eh? Oh, cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Sí que vai, sí que vai. Oh, cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Dêu meu, cumbiaia. Cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Sí que vai, sí que vai, sí que vai. Cumbiaia, déu meu, cumbiaia. Dêu meu, cumbiaia.